Esse evento ele realiza sonhos, não é somente um espetáculo, sendo o maior a céu aberto hoje em Maceió, mas uma realização de sonhos de vários jovens e várias famílias da comunidade. É muito importante essa parceria com a Prefeitura, porque nós não teríamos condições de fazer um evento nessa magnitude, onde está aí, cheio de pessoas, para prestigiar esse grande evento. Então só tenho a agradecer essa parceria com a Prefeitura de Maceió, com o vereador Chico Filho, que vai além do espetáculo, vai a uma realização de sonhos. Nem sempre a gente tem isso aqui no bairro, então é muito importante para os maudeadores, para se unirem mais, convivência, para o povo não pensar que o canal não participa das atividades da igreja.